Guilherme Multimarcas Onde você encontra o melhor carro para o seu bolso Estamos aqui com o revendedor Marcos Ele vai dar algumas informações Tudo bem Marcos? Opa, tudo bom, estamos em grande feirão Promoção só essa semana Vectra 1.6 Álcool, vidro verde Impecável, impecável Vem cá, vem cá, vem cá Tem mais aqui no fundo da loja Vem cá, vem Esse Gol Plus, MI, Semino Por um preço imperdível Só amanhã Mas só amanhã mesmo Isso aí, Guilherme Multimarcas Na compra de qualquer carro Você ganha um cachorro Ou um escorte Você escolhe Qual dá mais nos trabalhos Você leva É isso aí Estamos terminando aqui a filmagem Na Guilherme Multimarcas Bom, o que eu quiser Que o senhor apareça aqui na combinada Rua Walter Rumi Númer 59 34A Telefone no nome 66 Mola e Minha Mouradura E é isso